É só chegar o mês de julho, elas aparecem por onde passam a destruição acerteira. Este advogado especialista em direito ambiental, professor da disciplina na Faseca, explica que atear fogo em terrenos baldios e em áreas verdes configura-se crime e a passível de punição. Ele pode ser responsabilizado criminalmente, porque nós temos no ordenamento jurídico a figura do incêndio criminoso, previsto no artigo 41 da Lei dos Crimes Ambientais. E esse crime é apenado atualmente com pena de reclusão de dois a quatro anos. Então, é uma sanção severa. Além da responsabilidade criminal, existe a responsabilidade administrativa, que normalmente consiste no pagamento de algum tipo de multa em prol do Estado. E, por último, nós temos também a responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil, ela pode ser de dois tipos. Primeiro, nós temos a responsabilidade civil, que consiste no ato de reparar o dano ambiental que foi causado pelo incêndio. Essa é a primeira. E, segundo, nós temos a responsabilidade civil, que pode ser na reparação do dano, caso o incêndio tenha, de repente, lesado o patrimônio de um terceiro. Suponhamos que o incêndio tenha se descontrolado e, de repente, tenha atingido a propriedade de uma outra pessoa. Nesse caso, o causador do dano, além de reparar o dano ambiental, terá também de reparar o prejuízo causado ao patrimônio alheio. O método de uso de fogo para a limpeza de áreas verdes não é totalmente proibido, mas requer cuidados para ser realizado. E só é permitido em casos especiais, comenta o coordenador do IEF, em Varginha, responsável pela fiscalização em 160 municípios sul-mineiros. Na zona rural, é possível a utilização dessa prática para a limpeza de áreas agrícolas. Então, para isso, a pessoa, o interessado, deve formalizar o processo no órgão ambiental do Estado e é feita a análise e a orientação no próprio formulário de como deve ser feito esse procedimento. E, de maneira geral, próximo ou mesmo dentro em áreas de conservação, não é permitido o uso de fogo, né? Para fazer a limpeza, né? Exatamente. Quando envolve unidade de conservação, a competência para autorização na zona de amortecimento é do Instituto Estadual de Florestas, no caso das unidades estaduais. Para que seja feita justamente essa análise do possível impacto que isso pode gerar nas unidades de conservação. Mas, de forma geral, não é indicado nem orientado, porque é muito facilmente, principalmente nesse período, sai do controle, podendo gerar transtornos e danos irreversíveis. Vale lembrar, quem for pego ateando fogo em áreas verdes vai ter que responder pelo ato perante as autoridades. É um ato severo, certo? É um ato punido com rigor pela legislação e é preciso que aqueles que pretendem se utilizar das queimadas por algum motivo repensem bem a postura e as implicações jurídicas desse ato, porque, caso sejam pegos, as consequências são graves. Na zona urbana, a competência de autuação é da Prefeitura Municipal e na zona rural são dos órgãos ambientais do Estado, como a Polícia Ambiental e a própria Secretaria de Fiscalização de Minas Gerais. E, sendo a pessoa pega, ela está sujeita à autuação, falando de zona rural, que pode variar no valor de R$ 600 até cerca de R$ 6.500,00 aproximadamente. Isso varia de acordo com a importância da área, com a dimensão da área, com essa caracterização.